É um carinho muito grande pelo clube e queria participar dessa reconstrução, de fazer o São Paulo voltar o que era antes, que sempre foi um grande clube no cenário brasileiro e mundial. Fala, Miranda. Beleza? Obrigado por trocar essa ideia. Estou esperando conversar com você há muito tempo. Fala, Cazão. Tudo bem? O que é isso? É um prazer. É um prazer falar com você. Essa reta final foi meia corrida, mas finalmente a gente vai bater um papo legal. Então, Miranda, eu quero começar pelo esse ano mesmo. São Paulo apostou no Campeonato Paulista, tinha que quebrar o tabu, estava um peso sem título e conseguiu. O que aconteceu depois? Bom, a partir do momento que você fica tanto tempo sem vencer um campeonato, gera muita euforia quando você vence. Eu acho que esse foi o maior erro dessa temporada. Apostou muito em vencer o Campeonato Paulista e não se preparou para a temporada inteira. teve muitas lesões e a gente pagou um preço muito alto no brasileiro. Miranda, para você, especificamente, qual o momento do campeonato você ficou mais assustado com o risco de poder ir para a segunda divisão, São Paulo ir para a segunda divisão? Se teve esse momento, qual foi? Faltando cinco, seis rodadas, fiquei preocupado que a gente tinha adversários de nível alto, que estavam jogando bem e alguns adversários que estavam brigando com nós pela permanência. Então, ali sim, assustou, mas com certeza e com o apoio da torcida, foi fundamental você ver o Morumbi com 35 mil pessoas, 40 mil pessoas numa reta final onde o clube mais precisou. Esse apoio foi fundamental da torcida, a torcida nos abraçou. Alguns jogos, o time de São Paulo brigava muito pouco pela bola. Não vocês defensores, do meio para frente, o adversário tinha facilidade para sair na dividida. Faltou também, do meio para frente, alguém ali que gritasse, que chamasse atenção, que desse bronca, sabe? Chacoalhasse o time, porque eu achei o time muito passivo nesse campeonato. Eu acho que faltou alguns líderes, sim, faltou, mas líder, faltou mais líder técnico, sabe? Eu acho que faltou dois, três jogadores para ajudar nesse sentido. Liderança, tipo, que você olha e fala, esse é o titular, esse é o cara que vai fazer a diferença para nós. São Paulo não pode estar nessa b**** que tá. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe no discurso do presidente, ah, não tem dinheiro, não tem nada. Bom, tem o Rogério como treinador e tem o Muricy, né, na coordenação do futebol. Dois caras históricos no São Paulo, né? O Muricy começou lá, o Rogério também. Mas vazou um áudio muito polêmico dele, criticando os jogadores e a diretoria. Como caiu para você e se os outros jogadores se procuraram também para conversar sobre esse assunto? Eu respeito muito o que o Muricy fala, que é um cara que tem muita experiência, um cara que viveu futebol, que conhece futebol. E ele é um torcedor são paulino apaixonado, que é o melhor que o clube. E a gente respeita o que ele falou, né? Eu acho que essa cobrança, do mesmo jeito que vazou esse áudio, tem que ser uma cobrança interna também. E eu, como líder, espero que tenha as atitudes que têm que ser tomadas e as mudanças que têm que ser feitas. Você perdeu seu irmão muito cedo. É uma dor e é uma coisa que a gente carrega para a vida toda. E também a condição financeira da família, né? Você falou uma vez que iria sustentar a família. Como foi esse momento para você de infância? Ele era a primeira volante, ele jogava amador, foi campeão amador aqui na região. No amador ele ganhava muito bem para jogar. E foi um baque muito grande para a família, né? Não só para mim, que perdi um irmão ídolo, mas para a família. E eu vi a minha mãe assim desconsolada e foi a hora que eu falei. Mãe, fica tranquila que eu vou sustentar minha família, eu vou me tornar um jogador de futebol. E falei para mim mesmo, vou fazer o que for possível. Vou abrir mão do que tiver que abrir para me tornar um jogador de futebol, para sustentar minha família. Então, foi minha meta, meu objetivo. Vai no gol! Vai no gol! Mirana! Como foi a Copa do Mundo para você? O que faltou para a seleção em 18 para chegar a uma semifinal, chegar até uma final? Para mim foi uma Copa marcante, foi uma realização de um sonho. E ao mesmo tempo foi uma frustração grande, né? Porque eu me via jogando uma final com a seleção brasileira, me via levantando o troféu de campeão. E deu a frustração, né? Apesar de, no meu ponto de vista, ter um bom desempenho individual. Mas o futebol é coletivo, eu não quero ser o melhor, eu quero vencer. Então, acho que teria que fazer mais amistoso contra as seleções europeias. Testar mais o time, para não ser surpresa quando chegar na Copa do Mundo. Então, você falou que você tinha o desejo de jogar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo. Você perdeu esse desejo? Eu vejo que eu ainda estou no nível de jogar na seleção brasileira. Mas, para isso, primeiro eu tenho que desempenhar bem e tenho que voltar a fazer o São Paulo ser campeão novamente. E esse é o meu objetivo, minha meta para 2022. Ter nível de seleção brasileira, estar preparado e, quando for chamado, responder à altura. Então, Miranda, quero te agradecer por ter trocado essa ideia comigo. Eu acho você um grande jogador e gosto de você como pessoa também. Eu desejo para você e para sua família um ótimo 22 e vou torcer para que você tenha chance na seleção brasileira para ver, quem sabe, você ir para mais uma Copa do Mundo. Muito obrigado, Miranda. Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você, Casão, e mandar um abraço. Feliz Ano Novo a todos. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.